Olá pessoal, hoje vamos mostrar como fazer a entrada de um título como se estivesse datilografando, imitando uma máquina de escrever, eu estou com o adobe aberto, vou mostrar aí para vocês, já baixei, o ideal é primeiro baixar o efeito, o áudio com efeito da máquina de escrever, eu vou mostrar porquê disso, eu vou abrir aqui rapidinho só para mostrar para vocês, olha, a cada ponto desse é uma batida do teclado, eu gerei já o título, no Adobe Premiere 2020, onde está o meu cursor, você gera esse título, eu já escrevi porque o objetivo não é criar o título, hoje é mostrar como fazer o título surgir como se fosse uma máquina de escrever, então nós vamos lá em controle de efeitos, já estou em controle de efeitos, clico no título que eu gerei, olha, esse é o título que eu gerei, se eu clicar aqui eu apago ele, vocês estão vendo aqui, olha, texto, texto de origem, nesse texto de origem, olha, que eu posicionar aqui, vou posicionar nesse, nesse ponto aqui maior, porque cada ponto desse é a batida do teclado, então a cada batida dessa eu vou tirar uma letra, por isso que eu falei que em primeiro lugar o ideal é ter o áudio para você acompanhar essa distância e tirar uma letrinha a cada frame, vamos terminar de escrever, vamos terminar de escrever, então vou mostrar para vocês aqui, escrever, vamos terminar aqui, título, então eu estou lá posicionado, estou na primeira letrinha e vamos acionar, então nós vamos começar aqui, eu vou acionar esse título de origem, estão vendo, título de origem, pronto, criei, uma vez feito isso, nós vamos voltar frame a frame até o próximo, o próximo batida de teclado, aqui, vamos subtrair, vamos subtrair o R, vamos de novo até o próximo, 4, 5, 6, 7, 8, deu 8 frames, está vendo, subtrair mais uma letrinha, vamos de novo, aqui deu 7 frames, vamos subtrair mais uma letrinha, mais uma letra, mais uma, aqui deu 6 frames, tira mais uma letra, bom turma, então na verdade a sequência é igual, eu vou tirando, na medida que tem a batida, eu tiro uma letra, eu só vou adiantar esse processo e a gente já volta para ver o efeito como ficou. Vamos ver como ficou, então, vamos abrir aqui, olha, vocês viram que o Adobe foi criando vários, aqui, vários pontinhos aqui, vários pontinhos, para fazer o efeito, vamos ver como está, vou abrir a tela aqui, vou deixar a tela maior, só, vou dar um play aqui, ficou bom, vamos lá, vocês viram, perceberem, então, você vai na medida que dá aquela batida, eu vou tirando uma letrinha, então, fazer, trair essa letra em função do áudio, o ideal é pôr o áudio no início, turma, então, muito obrigado aí, no final, deixam um like aí, para a gente, e caso não for inscrito, faça inscrição no nosso canal, pois sua inscrição é muito importante, muito obrigado e até a próxima aí, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON